Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz uma atualização aqui na planilha de... Nessa aqui. Nessa aqui. A planilha de avançada de consulta rápida ou CNPJ, tá? Trouxe pra vocês essa nova atualização porque a API lá deve ter sofrido alguma atualização e tava dando erro na hora de buscar os valores, tá? Então assim, pra vocês já tá atualizado aqui na plataforma da Hotmart, eu só queria aproveitar e pedir pra vocês aí, né? Tem dezenas de pessoas que adquiriram a planilha, dezenas de pessoas que estão gostando de utilizar ela, inclusive. Tem um feedback muito positivo aí no WhatsApp, mas o pessoal não vem aqui e dá aquela força aí pro pessoal saber como é que tá o seu processo aí de utilização dela, né? Porque aqui não é um curso específico, né? Isso aqui que a gente desenvolveu é mais uma ferramenta, um microserviço pra que você possa trabalhar aí de forma mais assertiva, muito mais rápida, tá bom? Então, o que que houve de modificação, o que que a gente teve de modificação aqui na planilha de consulta de múltiplos CNPJs? Bom, primeiro, aqui dentro do script é tudo interno, tá? Não teve nenhuma mudança externa. Ele ainda busca lá a API do Google, a API da Receita WS, ele vai lá puxar os dados e volta. Só que se não existir o CNPJ buscado, ele já vai retornar como CNPJ não existe na API. Não se engane, se não existe na API, não quer dizer que não existe na Receita Federal, é claro, né? Porque a Receita Federal é a fonte, mas ela talvez não exista lá na... Ainda a Receita WS, esse cara aqui que eu pego, ó, Receita WS, ele ainda não atualizou os dados, cadê, cadê? Essa aqui, ó, Web Service aqui, ó, da Receita WS. Talvez ele não tenha atualizado os dados. Aqui tem 59 mil e tantos CNPJ atualizados. Talvez, se o CNPJ talvez seja novo, alguma coisa assim, ele não consegue achá-lo lá na base de dados dele e aí não retorna pra você. Então, com isso, com essa modificação, eu pego essa API aqui, essa aqui é a documentação da API. Eu trago... Como é que eu fiz aqui pra utilizar essa sequência, ó? Eu aumentei de 20 pra 21 segundos cada consulta, né? Se eu posso ter 3 consultas por minuto, então eu tenho 20 segundos entre as consultas. Agora eu tenho 21 segundos entre as consultas pra dar um tempo aí de respiração pro script voltar a rodada novamente. Se ele acha a consulta, ele me retorna aqui, ó. Ele me retorna aqui na base de dados o... Tudo, né? Tudo que tiver aqui na Receita WS aqui, ele me retorna na sua base de dados, entendeu? Então, se é 3 consultas por minuto, vamos dizer assim, De todos os testes que eu fiz agora nessa nova versão, eu tô conseguindo puxar 15 por bloco, né? 15 consultas por bloco. No entanto, você pode vir aqui, ó, em Extensões, Apps Script, habilitar o script, é claro, né? Quando você copiar ela novamente pra você, você habilita ele. E você vai fazer o seguinte, você vai colocar o acionador aqui, ó, pra poder... Ele tá aqui, né? Aqui tá o histórico de execuções, aqui fica o histórico de execuções, mas não é isso, não. Eu quero aqui, ó, acionador. Quando você vir aqui em acionador, você vai adicionar um acionador aqui, clicando aqui. Você vai pegar esse aqui, ó, consulta CNPJs, tá? Vai colocar ele aqui, ó, baseado em tempo e contador de minutos. E aqui você vai colocar a cada 10 minutos. Deixa eu explicar o porquê. Porque aí, quando ele tiver a base de dados pra ser consultada, você pode colocar tudo aqui dentro. Todos os CNPJs que você tiver, você pode colocar aqui, ó, na base, tá? Você vem aqui e coloca. Tem mil CNPJs, ó, dados não disponíveis, tá vendo? Ele já começou a consultar aqui, né? Eu vou parar e ir lá. Então ele vai ter uma lista de dados de CNPJs aqui, ok? Aí ele vem consultando e buscando e trazendo pra cá. Ele vai trazendo o retorno, é nessa outra planilha. E vai marcando. Se disponível, então marcar aqui como consultado e trazer o dado pra cá. Se indisponível, ele conta, marca como indisponível e conta aqui pra você quantos não tá disponível e marca como amarelinho. Pra quê? Pra que você saiba quais os CNPJs que ainda não tem lá na base de dados. Tem gente que consulta 500, 600 CNPJs de uma vez. Então é bom saber quais são, porque depois você aplica um filtro aqui e utiliza ou em outro momento ou diretamente na plataforma da Receita Federal. Até que a Receita WS atualize os dados e venha pra cá, entendeu? Como a gente usa API pública, a gente não tem muito o que fazer, não tem muito o que reclamar. A gente tá usando, como se diz, a gente tá usando grátis, né? Então se é grátis a gente tem que utilizar dessa forma. Mas ainda assim é melhor do que você pesquisar uma a uma os dados da Receita Federal e ficar lá copiando e colando os dados. Beleza? Adianta muito o processo. Depois que você fez isso aqui, você pode colocar os dados aqui na coluna de consulta e fechar o script. Porque ele vai executar sozinho até terminar, entendeu? Ele vai ficar aqui consultando, 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 né? Você vai clicar aqui, né? Vai clicar em consultar e ele vai ficar consultando até terminar a sua base de dados. Seja 300, seja 1.000, seja 130.000 consultas que você pode fazer utilizando a API deles aí. Beleza? Então a atualização conta agora com isso, conta agora com esse contador, esse percentual também. Isso aqui nada mais é do que uma contagem, né? Pra você saber quais são. Depois você aplica um filtro aqui. Então do lado de cá você não coloca nada e do lado de cá você coloca a lista de CNPJs que vai ser consultado. Beleza? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui... Se eu pegar aqui uma lista de CNPJs, vamos pegar aqui uma lista pequena aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui uns 5 só e coloco aqui, ó. Vou colocar aqui, certo? Vou colocar aqui pra cá, né? E clicando aqui em consultar CNPJs, você vai habilitar o seu script, ele vai começar a execução e você pode fechar ele tranquilamente. Que a cada 20 segundos ele vai pegar, consultar esse CNPJ aqui, trazer ele pra cá, a consulta e retornar aqui como consultado. Na hora que ele marcar aqui como consultado, é porque ele já foi lá na base de dados e já vem marcando. E ele já marca aqui quantos CNPJs você tem pra consultar. No caso aqui, ó, eu tô contando, ó, 6, tá vendo? Então, eu tô contando 6 CNPJs a serem consultados aqui. E é automático, né? Você não precisa se preocupar e ficar aí toda hora olhando nem nada não. Pode fechar. Eu fiz um teste o dia todo aqui e mudei algumas outras coisas no algoritmo também. Essa aqui praticamente, assim, ele tá fazendo o mesmo retorno de trazer os dados da receita, né? De trazer os CNPJs da receita. No entanto, o algoritmo tá totalmente diferente lá dentro, porque teve alguma mudança, não tem a documentação e eu tive que ir na tentativa e erro até conseguir ajustar pra que ela trouxesse pra gente os dados específicos aí da receita. Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Ó, se eu coloquei aqui e você quiser parar a execução, você pode vir aqui, ó, em execução, certo? E você vai ver ele aqui, ó. Tá vendo? Tá em execução às 11h56. Então, agora ele vai fazer as consultas. Ele tá fazendo a consulta e você não tá vendo, porque ele tá puxando, ele tá, ele vai puxar, né? Vai trazer blocos de 15h. Por isso que você não tá vendo aqui ele executando ainda, né? Mas, quer ver, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou parar aqui um pouquinho, vou parar essa execução, certo? Ó, vou encerrar aqui, ok? Vou encerrar essa execução aqui e vou fazer assim, ó. Vou atualizar essa planilha sem corte, só pra você entender. Ele pega blocos de 15h e traz, né? Vou pegar e vou excluir isso aqui, ó. Tá vendo? Dados não informados, dados não informados, certo? Eu vou pegar isso aqui, porque já tava marcado, tá? Não é porque não existe, não. Vou pegar esse CNPJ aqui, ó. Fechar. Sabe que o CNPJ não é assim que tem que vir, né? Ele tem que vir só número, então, na verdade, foi erro meu, né? É claro que ele não pode vir traço, espaço e essas coisas. Então, eu vou pegar um bloco aqui de CNPJ pra ser consultado e vou colar aqui. Ele não pode vir com traço, espaço, ponto. Ah, a característica é do CNPJ lá, né? Os bloquinhos fechados. Então, ele tem que vir sem espaço, tá bom? Sem espaço, sem ponto, sem nada. Agora, eu vou clicar aqui em consultar. E sem fazer mais nada, eu vou deixar aqui rodando pra que vocês vejam aí como é que ele faz a consulta do CNPJ. Então, ele tá consultando sete CNPJs. Tem aqui o CNPJ aqui, né? O CNPJ é dado público, então, não tem problema mostrar quais são os CNPJs que eu tô consultando. Porque, na verdade, eu tô querendo buscar, vindo pra cá, pra base de dados, né? Pra sua busca, quais são os dados referentes aí ao CNPJ. Beleza? Eu vou deixar executando aqui, porque ele demora o quê? Se é 20 segundos pra cada consulta, ele vai demorar aqui, né? Um minuto, dois minutos, um pouquinho, certo? Então, eu vou dar um pause e volto na hora que ele finalizar a execução, só pra mostrar os dados que ele retorna. Pronto, pessoal. Pra você, passou um segundo, né? Pra mim, passou o tempo que ele fez pra poder puxar os dados da API aqui, tá? Então, pronto. Aqui, ó. O primeiro, ele não achou, ele vai marcar pra você como dados não disponíveis na API. Na próxima rodada, ele não vai tentar buscar novamente esse dado. Até porque, se você tiver um volume muito grande pra ser buscado, tipo 500, 1000, pra buscar os dados lá da API, ele não ficar toda hora tentando buscar um dado que ele já viu que não existe. Você pode fazer isso depois, apagando essa parte, filtrando, né? Você vem aqui, dados, filtro, né? Aí, quando você filtrar aqui, você fala, ah, eu quero filtrar só pelos que eu não achei. Então, você filtra só pelo, tá? E aí, assim, você consegue, depois, apagar esse texto aqui e fazer uma reconsulta pra ver se o API lá já tem o dado disponível, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó. Você pode ver que todos os dados que estão lá, vêm pra cá. Então, ok, 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 tá vendo? Então, eu já tenho os dados aqui, ó. Então, eu tenho o nome, empresa e tudo mais, ok? Então, é isso aí. Aqui tá, ó, o que veio de campo lá, ó, tá tudo aqui, tudo disponível. Então, da onde eu tô buscando? Da Receita WS, da API dela, dessa API pública aqui, certo? Fazendo esse GET e puxando esses dados aqui, tá bom? Daí vem lá o QSA, o nome do responsável, etc. Todo mundo junto aqui. Vamos pegar lá no final pra ver? Vamos lá, ó, sócio-administrador, sócio-administrador, tá vendo? Aí, quando é grupo, ó, vem assim, tá vendo? Sócio-administrador, sócio-administrador, tá vendo? Então, vem todo mundo aqui nessa API, beleza? Aquele outro sistema de consulta no CNPJ não vem, né? Só vem quebrando o XML, pegando a primeira parte. E aí, ele já mostra aqui na base quantos foram consultados, né? E quantos não estão disponíveis na API pra você ter uma ideia de retorno aí da API sua. Maravilha? Então, fiquem bem. Um abraço. E tô à disposição de vocês aí. Qualquer coisa, qualquer atualização pra surgir aí pra gente. Um abraço. E aí E aí